Eu tenho, vô! Então eu não vou não, mas... Eu tenho dinheiro, vô! Não, eu vou tá te dando de bom coração! Você vai na missa amanhã ou não? Eu vou, eu vou! Vai? Eu vou, por quê? Eu vou, por quê? Tá uma cedada lá amanhã! Que que é isso? Pra que é isso? Pra quê? Pra dar de oferta lá na igreja! Mas eu tenho dinheiro! Eu tenho meu dinheiro! Não, mas eu tô te dando esse, que é por... É por meu coração! Ah! Não, não, não! Eu tenho, vô! Então eu não vou não, mas... Eu tenho dinheiro, vô! Não, eu vou tá te dando de bom coração! É pra dar na igreja? Pra dar na igreja! Tá bom, então! É um favor que você me faz! Tá bom, vô! Tá bom! Beleza? Te amo, tá? Você é muito lindo! Tchau! Tchau! Tchau!